Olá, terráqueos! Este é o canal Além dos Greys. Transmitimos do espaço o que para vocês é de outro mundo. Hoje, em Além dos Greys, vamos falar sobre os crânios paracas. Outro achado que tem causado grande mal-estar desde a sua descoberta, em 1928, são os crânios paracas. Isso devido a sua forma, digamos, estranhamente, cônica. Foram encontrados mais de 300 crânios datados com mais de 3 mil anos de idade. Segundo os especialistas, muitas culturas antigas praticavam alongamento de crânio, com a finalidade de imitar os seus deuses. Porém, esses 300 crânios, em particular, parecem ter uma história bem diferente. Eles não parecem terem sido alongados de forma artificial. Isso porque o alongamento de crânio não pode aumentar o volume da caixa craniana de forma significativa. Então, como podemos explicar o fato dos crânios paracas serem 25% maiores e 60% mais pesados do que os crânios de um ser humano normal? Em uma tentativa de elucidar esse mistério, uma série de testes de DNA foram organizados pelo diretor do Museu de História de Paracas. Foram retiradas amostras de fragmentos de pele, cabelo, dente e ossos. E essas amostras foram enviadas a um laboratório genético para análise. Quando o resultado chegou, surpreendeu a todos. De acordo com o exame de DNA, os crânios pertencem a um parente muito distante do Homo sapiens. E o DNA mitocondrial apresentava mutações que nunca foram encontradas em outros seres humanos. Seriam esses crânios híbridos? Meio humano? Meio alienígena? Talvez, a resposta para esta e muitas outras questões sobre a origem da raça humana não esteja na Terra. Mas sim, em algum lugar da imensidão que conhecemos como espaço sideral. E você, já ouviu histórias sobre achados estranhos perto de sua casa? Conhece algum mistério que gostaria de compartilhar? Não deixe de registrar sua opinião nos comentários abaixo. Esta é uma transmissão secreta. Incentive nosso trabalho. Clique em gostei e inscreva-se no canal Além dos Grays. Transmitimos do espaço o que para vocês é de outro mundo. Até o próximo contato.